Sejam bem-vindos, está começando o programa Opinião em Foco. Aqui a opinião de diversas personalidades de TAP será debatida, inclusive com a sua participação através das redes sociais. Nesse programa vamos falar sobre a polêmica PEC 241 que limita os gastos do governo federal. E o nosso convidado de hoje é o jornalista, editor do jornal A Notícia e integrante da Raiz, movimento cidadanista, João Carlos Amaral. João, bem-vindo ao programa. Primeiro, como você vê a PEC 241 e como nós chegamos a esse ponto? A PEC 241, que a tramitou na Câmara de Deputados e foi aprovada em dois turnos, agora está no Senado e se chama PEC 55. No Senado ela muda de nome. É um novo teto para os gastos públicos. A princípio, todo mundo simpatiza com essa forma de buscar ter controle dos gastos públicos. No entanto, isso não é verdade. No fundo, há outros interesses por detrás desse projeto do governo Temer. Ele limita gastos em saúde e educação e é por isso que mais de 90% da população está se posicionando contra essa PEC. Para começar, por quê? Hoje, no Orçamento da União, a educação tem 3% do orçamento e a saúde 4%. Ao mesmo tempo, você tem uma dívida pública que é a transferência de recursos do orçamento da União para o pagamento dessa dívida pública que não conhecemos, que não sabemos a sua origem, que já provavelmente já foi paga. Em juros e amortização, consome 42,3% do orçamento da União. Ou seja, quase a metade do que é arrecadado em impostos pela União para pagamento dos juros e amortização, direcionado para isso. Ou seja, há um descompasso muito grande. Você não investe nos gastos sociais, mas paga o sistema financeiro numa dívida que é muito questionável, bastante questionável. Mas essa intervenção é característica de um governo de direita, mas o mesmo governo, até pouco tempo, fazia parte de um governo de esquerda. Existe uma incoerência nisso? Eu questiono, e nós, da raiz, movimento cidadarista, questionamos se era um governo de esquerda. Começa por aí. Nós acreditamos que as políticas sociais do governo Lula e Dilma caracterizaram um grande avanço. Bolsa Família, o Fies para os estudantes, os investimentos que houveram em saúde, mas longe de ser um governo de esquerda. E a própria composição com o PMDB e com vários partidos aliados, como o PP, PTB, enfim, esses partidos de direita, comprova que o governo não era de esquerda. Tudo que aconteceu na Petrobras comprova que não era um governo de esquerda. Poderia haver um partido de esquerda, que hoje sofre uma crise e que nas eleições recebeu justamente por não ter sido um governo de esquerda. A resposta das urnas é justamente por isso e pelo envolvimento. O PT então começou o governo como um governo de esquerda, porque o PT seria de esquerda, não pode se afirmar isso ainda, mas terminou como um governo de cunho central, de parte e direita? Exato, um governo de centro e direita, de centro, dá para se dizer, compondo com setores da burguesia, com setores da direita e com setores ligados ao PT e à esquerda. Mas e essa divisão entre direita e esquerda ainda é coerente? Com, sempre será. Sempre será, porque a sociedade, não é eu, não é você, não é quem está nos ouvindo aí, a nossa vontade. Porque a sociedade funciona assim, porque essa questão de direita e esquerda é em cima de projetos para a sociedade. E há, claramente, em cima das classes sociais, então existe sim, e sempre existirá. Enquanto houver classes sociais, seja no capitalismo ou no socialismo, vai haver luta de classes. Então, somente quando tu termina, tu acaba com as desigualdades sociais, com você acabar com as classes sociais e aí a construção de um novo projeto de sociedade, você não vai ter isso, esquerda, direita, enfim. De que forma essa proposta vai interferir na vida do tapense, por exemplo? Eu queria recolocar primeiro a questão, por que da PEC também, né? Se nós estivéssemos na Europa, essa PEC seria a PEC da austeridade. É o mesmo projeto que foi de austeridade na Grécia, Espanha, Portugal e a França, recentemente a reforma trabalhista. Então, não é só a PEC que vai congelar a educação e saúde por 20 anos e investimentos sociais. Ela também ataca, ela tem os dois postos do governo Temer. Reforma trabalhista. Para que? No momento de crise econômica, que nasceu em 2008 nos Estados Unidos e agora chegou com força aqui no Brasil, Argentina, Venezuela e nossos países da América Latina, essa reforma trabalhista, ela visa o que? Aumentar, garantir a taxa de lucro das empresas. Então, você retira o que o governo Temer está querendo, retirar o 13º, retirar os direitos trabalhistas garantidos desde o governo de Getúlio Vargas, para que? Férias, 13º, a extinção do próprio salário mínimo, ele busca o que? Garantir que as empresas garantam sua taxa de lucro no momento de crise econômica. A reforma da Previdência vai no mesmo sentido. Então, a PEC e as reformas, na verdade, está sendo uma nova Constituição feita no Brasil de forma ilegítima, porque esses deputados e senadores não foram eleitos para formar uma nova Constituição. E essas mudanças são mudanças constitucionais. E isso vai gerar muita mobilização da população. E, sem falar que qual é a legitimidade de um Congresso Nacional de Deputados e Senadores, onde mais de 60% estão envolvendo em crimes que vai, desde o desvio de merenda, até o homicídio. Então, a gente acompanha todos os dias nos noticiários e aí atinge quase todos os partidos, com poucas exceções. Voltando à questão da vida da população. Tu vai... O que vai mexer com nós aqui em Tapes? Ou com o João Cidadão? Bom, nós, na Raiz, Movimento Cidadanista, fizemos a seguinte avaliação. Esse projeto busca, na educação, privatizar a educação, garantindo que só vai entrar na universidade quem possa pagar a universidade. Já hoje, antes dessa PEC, o governo federal, nós temos várias universidades sucateadas. Por isso que as ocupações nas universidades hoje. A URG está com mais de 20 cursos ocupados. E vai acontecer isso e está acontecendo com o levante estudantil. Nós temos escolas, inúmeras escolas, também ocupadas. Então, a sociedade vai reagir e já está reagindo e com força. Então, na área da saúde, o projeto é acabar com o SUS. Esse é o projeto e está bem claro no Ponte para o Futuro, que era o projeto do PMDB, na qual o Temer é o principal articulador desse projeto. E agora, na presidência, está botando em prática isso. Então, na saúde, nós já temos hoje dificuldade para manter o nosso hospital de Tapes. Nós temos dificuldade para ter um sistema de saúde que funcione. Quem vai ao Rio de Janeiro, quem conhece, até mesmo em Porto Alegre, e o Rio Grande do Sul ainda, em Porto Alegre, ainda está em melhores condições do sistema de saúde. Mas tu vê todos os dias, em grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, o caos que está na saúde pública. Daí você congela por 20 anos, é toda uma geração. 20 anos é uma geração. E você não vai aumentar os investimentos na área da saúde. Então, isso vai me afetar. Na questão da retirada dos direitos trabalhistas, na questão da saúde, na questão da educação, afetem e muito a vida das pessoas. Por exemplo, na reforma da Previdência, está previsto que os aposentados, já aposentados, há 10 anos, há 5 anos, enfim, é o tempo, voltem a pagar de 7% a 11% o INSS, que hoje não paga. Então, nós temos, sem falar, no tempo de 65 anos. Então, vai afetar sim, afeta os aposentados, afeta os trabalhadores e as trabalhadoras, afeta os estudantes, afeta todo cidadão que for buscar saúde e educação. Então, essa situação pode nos levar para uma convulsão social. E é muito perigoso. E a população tem, sim, que se manifestar e se posicionar com relação a essa PEC. Que vai ter efeitos inimagináveis para nós. Eu não tinha visto, eu atuo aí politicamente, já há mais de 30 anos aí em movimentos sociais, eu não tinha visto tanta agressividade em cima de retiradas de direitos da população, como a gente está se vendo nesse curto espaço de tempo desse governo Temer. João, muito obrigado pela tua participação aqui no programa. Dê a sua opinião, deixe o seu comentário abaixo e participe do nosso programa. Se você tem sugestões, dúvidas, perguntas ou quer participar, envie um e-mail para esse endereço aqui. Você também pode interagir através do WhatsApp pelo número 99303734. Até semana que vem com mais uma Opinião em Foco.